É isso mesmo, senhores. O 13900K nem foi lançado e já foi possível fazer um overclock bastante alto aí na casa de 8.2 GHz. Essa façanha foi possível através aí do Alan Golibchuk, que é um overclock entusiasta e conseguiu subir isso aí, beleza? Então ele fez uma façanha mexendo na parte da voltagem, uma tensão de 8.824 volts e ele conseguiu que tivesse uma queda na parte da temperatura 193 graus, ou seja, a gente estava utilizando nitrogênio para ter essa temperatura bastante baixa e ele conseguiu essa façanha de 8.2 GHz. Então é uma coisa bacana, beleza? Diz aí se você comprar esse processador ou não e siga a gente nas redes sociais.